Agora preste atenção, mulher que pretende, você né, que pretende colocar, você mulher que pretende colocar ou já colocou prótese, silicone, né, nos cheios, a funkeira, a Yane, é isso né? É a Yane de Simone. Yane de Simone, mais conhecida como filé, como mulher filé na verdade, passou por um baita puro. Isso, muita gente conheceu a mulher filé na fazenda, ela participou inclusive da edição com o Yudi, quando o Yudi participou da fazenda ela estava lá também. Gente, olha só, ela foi procurar um médico após sentir, isso é sério, fortes dores no busto. Após fazer uma bateria de exames, foi diagnosticado aí que as suas próteses mamárias haviam necrosado, olha que perigo. E após esse diagnóstico, os médicos preferiram conter as inflamações decorrentes e orientaram a funkeira aí pra trocar os silicone urgentemente, pra ainda não piorar a situação. Diz que a situação dela até é estável, mas requer cuidados e logo, logo ela vai fazer essa cirurgia. A mulher filé não era filé? É a patinha? Mulher filé, mulher filé. Agora, a gente sabe né, que a cada 10 anos tem que trocar as próteses de silicone e às vezes complica, então tem que ter muito cuidado. É, a mulherada sabe né, a mulherada sabe. A mulherada sabe. É, a mulherada sabe. Eu tô sabendo agora. Tá sabendo agora, é? Não, é verdade. Bom, e colocar silicone ainda é objeto de desejo de muitas mulheres. Porém, o implante de silicone nas mamas está perdendo espaço para o esplante. Que isso? De prótese. Isso, é na cirurgia contrária, coloca e depois tira. Como é que é isso? Para muitas pacientes, o sonho né gente, de ter aí os seios perfeitos, virou um pesadelo e um pesadelo dolorido. O desconforto agravado aí pela relação do silicone com os riscos da saúde, está fazendo muitas mulheres reverterem esse procedimento. A moda agora é aceitar o corpo como ele é, priorizando aí o bem-estar e a saúde. Vamos ver. Aumentar os seios para milhares de mulheres era elevar a autoestima. E foi assim por bastante tempo. Tanto que o implante de silicone nas mamas foi considerada uma das cirurgias mais populares do Brasil. Pelo menos 200 mil procedimentos por ano, segundo o último levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Mas, ao que parece, essa estatística começou a mudar. Eu coloquei silicone com 18 anos. Acho que o principal motivo foi por influência da mídia, de quem era famoso na época, de familiares. Muita gente próxima de mim estava colocando. E aí me pareceu uma boa ideia e eu decidi colocar. A realidade é que quase que em seguida que eu coloquei silicone, eu já comecei a me arrepender. Mas depois passou, eu comecei a gostar mais. Mas depois de uns 3, 4 anos no máximo, eu comecei a não entender mais aquilo com o meu corpo. Primeiro, o Thais sentiu uma crise de identidade. Depois, o desconforto aumentou. Chegou no limite, quando eu inclusive comecei a sentir dor em um dos 6. E aí eu falei, não, chega agora o momento, eu vou tirar. Então, depois de 15 anos, ano passado, eu fiz a cirurgia do implante. E que foi maravilhoso. Acho que foi uma decisão muito assertiva. A dor, que ninguém sabia o motivo, foi explicada no centro cirúrgico. Quando acabou a cirurgia, o meu cirurgião me falou que uma das minhas próteses estava rompida. E era, inclusive, o lado onde eu estava sentindo dor. E de todas as coisas que mudaram do ano passado para cá, a imagem que reflete no espelho foi a transformação que mais impactou. Tenho uma sensação de liberdade muito grande, de ter autonomia do meu corpo novamente. Eu sinto como se eu estivesse inteira de novo, apesar de ter tirado uma coisa que é muito doido. Feliz também por ter entendido que a informação que me passaram lá atrás, de que eu não precisava trocar a prótese nunca mais, que eu não precisava mudar nada, talvez não fosse nem a informação correta. Então, acho que foi uma das melhores decisões que eu já tomei. Toda cirurgia plástica tem um risco. Entre eles, reações alérgicas, sangramento, embolias e tromboses. No caso do implante de silicone nas mamas, existe a chance dos pontos abrirem, de um acúmulo de líquido ao redor das próteses, de infecções associadas e até de rejeição pelo próprio organismo. Em geral, essas orientações são passadas em consultório, ou pelo menos deveriam. Mas, nos últimos anos, a medicina descobriu outros perigos. A prótese de silicone não deixa de ser um elemento estranho ao próprio organismo. Então, a primeira reação do organismo é isolar essa prótese. O organismo faz isso através de uma cápsula, que não deixa de ser uma cicatriz. Essa cicatriz ao redor da prótese, com o tempo, pode contrair, gerando o que a gente chama de contratura capsular, o que pode ocasionar dor nas mamas, enrijecimento das mamas e, muitas vezes, deslocamento dessa prótese. A longo prazo, em alguns casos, raros casos, a gente pode ter a chamada doença do silicone. Essa doença é um ataque imunológico contra o próprio corpo, que popularmente ficou conhecido como doença do silicone. De acordo com o cirurgião, os casos são exceção e não regra. Mesmo assim, o número de pedidos para o esplante aumentou expressivamente. Primeiro, porque as pessoas passaram a conhecer um pouco melhor dessas doenças relacionadas ao silicone. E, segundo, por essa busca que a gente vê atualmente de um aspecto mais natural. Tchau!